Tem mudança no calendário da rede estadual de ensino, foi prorrogado o prazo para as matrículas e também para as rematrículas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que tem os detalhes. Muito bom dia. Bia, conta pra gente então até quando vai esse prazo, já que ele foi prorrogado. Bom dia, Giovana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Inicialmente previsto pra encerrar hoje, o prazo aí pra matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino foi prorrogado até o dia 6 de dezembro. Então tem aí mais uma semaninha pra regularizar essa situação. A medida visa aí dar acesso aos pais e responsáveis que não conseguiram ainda fazer a matrícula dos estudantes e garantir que nenhum aluno fique sem vaga no ano que vem. A gente reforça aqui que o procedimento de matrícula e rematrícula, ele é feito exclusivamente online no site da Secretaria de Educação daqui do Estado, na área do aluno. A documentação necessária, como o RG, o CPF, o histórico escolar, pode ser anexada ali de forma digital na hora da matrícula ou ainda uma facilidade pra quem não tem muito domínio aí com a tecnologia ou mesmo não conseguiu reunir os documentos no momento, é entregar pessoalmente. E essa entrega pessoal pode ser feita aí até o primeiro dia do ano letivo de 2025 que tá previsto pro dia 5 de fevereiro. Então garante a vaga e depois entrega os documentos caso aí você não tenha todos eles em mãos ou ainda prefira aí entregar presencialmente na escola. E nesse site da Secretaria de Educação, o estudante maior de 18 anos ou também os responsáveis legais pelos estudantes menores de idade podem confirmar a matrícula, podem pedir também mudança de escola ou ainda optar pelo ensino médio integrado ao técnico. Tudo isso é possível fazer pelo site da Secretaria de Educação, que é o educação.pr.gov.br. E a gente reforça aqui que as matrículas e rematrículas vão agora até o dia 6 de dezembro. Então pais, responsáveis, estudantes maiores de 18 anos não percam o prazo e garantam a sua vaga pro ano letivo do ano que vem, né Giovana? É isso mesmo Bia, muito obrigada. Não pode perder o prazo, o pessoal ganhou aí um tempinho a mais.